Eu vou a um passo de chegar no céu No céu da sua boca Seguir o seu cheiro de perfume bom Pisa lá na baguada toda Dei mais um gole na cerveja Deixei a timidez na mesa Ensaiei o que eu ia falar Pra não errar Você só tem três opções Amor e um minuto pra pensar Já pensou? Ou você fica comigo Ou eu fico com você Ou a gente fica junto Vou te dar mais um minuto Ou você fica comigo Ou eu fico com você Ou a gente fica junto Florio tá querendo Bora só poder! Mais uma vez! Mais uma vez! Dei mais um gole na cerveja Deixei a timidez na mesa Ensaiei o que eu ia falar Pra não errar Pra não errar Você só tem três opções E um minuto pra pensar Já pensou? Ou você fica comigo Ou eu fico com você Ou a gente fica junto Vou te dar mais um rir Você só tem três opções Você só tem três opções Amor e um minuto pra pensar E aí? Já pensou? Ou você fica comigo Ou eu fico com você Ou a gente fica junto Vou te dar mais um rir Vou te dar mais um rir Ou você fica comigo Ou eu fico com você Ou a gente fica junto Florio tá querendo tudo Vai, BH! Florio tá querendo tudo